Bom dia, boa tarde, boa noite, todos os serviços e fãs de divulgações. Estamos por aqui já em Oricurina, raquejada do nosso amigo Genivaldo. Na representação do Parque Três Irmãos. Tropa do Sergipe país embarcando na cavalaria. Já já tem, viu? E assim como prometido, vem aqui mostrar a boiada pra vocês. A vizê rama do homem aí. Genivaldo, velho, bota um pegado na boiada, viu? Boiada diferente. Tudo gado passado na pira de morão aí. As máquinas ferradas. O chocalho tocou, o touro vem berrando. Abre as porteiras do meio, que lisinha vem chegando. A fazenda três bezerra, festa só tá começando. Alô, minha vaqueira é uma nordestina. Sucesso, lixeira da vaquejada. Com a vaca lisinha, lá na faena das bezerras. Alô, Júnior de Deinha. Um abraço a Carlinha da Aratuba, Albert Vale, clara a cidade de Mude. E toda a vaqueirada do meu Brasil. Sou cheiro da vaqueirada, fiz a canção pra lisinha. Pra deinha, boiadeiro, para Júnior de Deinha. Escrevi essa mensagem, canto essa homenagem. Júnior, dono de lisinha. O chocalho tocou. O touro vem berrando. Abre as porteiras do meio, que lisinha vem chegando. Eu sou a vaca lisinha, não parei minha missão. Na fazenda, três bezerra estreia no areão. Ele, eu, de louco, quer saber onde eu quem sou. Passei mundo de pão. O chocalho tocou. O touro vem berrando. Abre as porteiras do meio, que lisinha vem chegando. Com o Pedro doido zelando, lisinha ficou mais forte. Com o pato rouco e Mateus, é que o Fernando deu sorte. Vá se aprontando os laqueiros, que pintou lá com os parceiros. Que lisinha se conforte, o chocalho tocou. O touro vem berrando. Abre as porteiras do meio, que lisinha vem chegando. Na cidade de Petrolândia, lisinha vem se enquadrando. Na fazenda, três bezerras, lisinha vem liderando. Com trinta e quatro carreiras, com a torcida brasileira. Deixa o bezerro vibrando. O chocalho tocou. O touro vem berrando. Abre as porteiras do meio, que lisinha vem chegando. Uma hora de carreira e quarenta minutos deram. O jamanta disse, é que é vinho. Correr de novo, eu não quero. São Paulo, o mundo cansou. Dota aí, viu que parrou. Lisinha se mudeu zero. O chocalho tocou. O touro vem berrando. O touro vem berrando. Abre as porteiras do meio, que lisinha vem chegando. O alas mais é Fernando, pensava que eu não corria. Minha mais de cem por hora. Minha mais de cem por hora, mata fez, cavar se abria. Lisinha fez uma manobra. Se o alas leite não sobra, o que de mim nesse dia. O chocalho tocou. O touro vem berrando. Abre as porteiras do meio, que lisinha vem chegando. Sandrinho Condeinha, fala com essa turma bacana. Loja daí o tu perdeu, a vaca na ritirana. Lisinha muito veleira, cobre o mundo de poeira. A mantinga da cicana, o chocalho tocou. O touro vem berrando. Abre as porteiras do meio, que lisinha vem chegando. Lamento a maior carreira dos vaqueiros alagoando. Do segundo a terceiro, os vaqueiros pernambucano. Outros que não me pegaram, em quarto lugar ficaram. Os vaqueiros sergipano, o chocalho tocou. O touro vem berrando. Abre as porteiras do meio, que lisinha vem chegando. O chocalho tocou. O touro vem berrando. Abre as porteiras do meio, que lisinha vem chegando. O traqueiros é o rambuco, que lisinha vem chegando. O traqueiro querendo, devido ao vídeo ter ficado muito comprido. Vou separar por partes. E essa é a parte 1. Valeu, sei que não é inscrito no canal ainda, já se inscreve, deixa seu like. Comenta o que você acha do conteúdo. Valeu, forte abraço.